Música Roça, pernas de pinça Alta, corpo de lança Magra, olhos de coça Leve toda a cortiça Passa, como que nua Calma, finge que voa Brasa, chama na areia Bela, como eu queria Magra, leve e calma Toda ela bela Tudo nela chama Magra, leve e calma Toda ela bela Tudo nela chama Segue enquanto suspiro Toda cor de tempero Cheira, um cheiro tão raro Clara, ai, ai, cor de escuro Ela, braços de linha Bengo, cheio de manha Durmo e peço que venha Acordo e sonho que é minha Magra, leve e calma Magra, leve e calma Toda ela bela Tudo nela chama Magra, leve e calma Toda ela bela Tudo nela chama Ye, 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 ye Ye, 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 ye Ye, 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 ye Ye, 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 ye Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo